Thiago, eu fiz tudo do processo de prospecção, consegui construir a lista, cheguei na frente do prospect, mas eu não consigo avançar. Cara, se você também tá tendo essa dificuldade de chegar na frente do teu prospect, chegar na frente do teu cliente ideal, mas não consegue qualificar ele ou jogar ele pro seu time de venda, esse vídeo é pra você. Então, cara, eu fiz uma série sobre como montar a prospecção outbound, se você é novo aqui, se você ainda não viu, eu tô deixando os vídeos anteriores aqui na descrição do vídeo, se você tá vendo isso no LinkedIn, vai estar no primeiro comentário o link pros demais vídeos. Novo no canal? Se inscreve, marca pra notificar, quase que diariamente eu tô produzindo um conteúdo sobre como gerar mais venda, como montar a sua máquina de vendas. Então, essa etapa a gente chama de vender o sonho. Cara, cheguei na frente do prospect, fiz tudo direitinho, agora é o mais difícil. Como é que eu pego um cara que não tá buscando a minha solução, que não tem uma necessidade latente, que tá berrando, comprar a minha solução ou se interessar em avançar para o meu time de vendas? Então, cara, essa é a etapa mais importante do processo de prospecção, porque, tipo assim, tudo é bem difícil, mas, cara, chegamos na frente do cliente, qual é o nosso grande desafio? Primeiro, a gente tem que tirar o cara da situação, estou terrivelmente ocupado, não posso te ouvir, para, hum, estou curioso em saber um pouco mais sobre o que essa pessoa tem pra me dizer. Como é que a gente faz isso? A gente precisa linkar as necessidades do prospect com a nossa solução. Basicamente, você tem dois grandes desafios. O primeiro é você conseguir quebrar o gelo. Ninguém tá aberto para receber uma ligação de vendas. Não é assim que você vai se posicionar para conseguir trazer esse cara para perto de você. Você tem que achar um problema. Então, eu já fiz um vídeo no passado contando um pouco sobre como fazer um cold call e tirar o cara do não tenho tempo para isso. O link também está aqui. Mas, basicamente, o que você precisa fazer? Deixar muito claro quem é você, por que você tá ligando e qual é o contexto dessa ligação. Cara, eu olhei no teu LinkedIn e vi que você recentemente assumiu esse desafio. Li na internet, vi que a sua empresa passou por um processo de aquisição. Li na internet que a sua empresa tem um projeto novo que eu posso conseguir ajudar. Então, primeiro, você tem que justificar e mostrar minimamente que você gastou um tempo pesquisando esse cara e que você tem algumas suposições de problemas que você pode ajudar ele. Essa é a primeira parte para você se conectar. O cara, opa, deixa eu ouvir um pouco mais, porque, minimamente, eu estou falando com uma pessoa que fez o dever de casa. A segunda coisa é você criar um interesse dele. Você precisa conseguir criar uma curiosidade. Alguns ganchos interessantes de curiosidade é Cara, eu recentemente atendi o seu concorrente XPTO e ele tinha esse, esse e esse desafio. O que você... Será que isso está sendo um problema para vocês? Eu fiquei me perguntando se eu não conseguiria te ajudar também. Cara, concorrente, mercado novo, estratégias que funcionaram com empresas semelhantes. Pensa no seguinte, Na outra ponta, você tem um cara que tem problemas, que tem desafios, que tem metas. Você tem que achar um ponto de fricção. Você tem que ter algumas teses a qual vai te permitir entrar, mas depois que você atraiu a atenção dele, a gente muda radicalmente para a nossa próxima fase. O teu objetivo, nesse momento, é achar um problema. Achando um problema, cara, lindo, todo mundo que tem problema tem grana para investir, para resolver esse problema. Se você fez bem o trabalho de definir seu cliente ideal, definir qual o perfil do cara que você tem que achar dentro da companhia, agora é só você achar uma necessidade. Spin Selling, GPCT, Bunch, são todas algumas metodologias que te ajudam a achar a necessidade. Em especial, o Spin vai te ajudar a fazer perguntas, primeiro, para entender a situação dele, segundo, para entender o problema, terceiro, para entender qual é a implicação desse problema, e, por último, entender qual é a necessidade desse cara. O que você precisa fazer? Casar a necessidade desse prospect com a sua solução. Então, você vai fazendo muita pergunta e cavando, tentando achar um problema. Achou o problema? Enfia o dedo na ferida. Hum, beleza. Eu entendi que, nesse momento, você tem esse desafio, esse desafio, esse desafio. Olha, eu tenho aqui, dentro da minha empresa, um especialista que já ajudou outras empresas a resolver justamente o mesmo problema que você. O que você acha de eu marcar um call sem nenhum tipo de compromisso, só para a gente entender se a gente consegue te ajudar? Cara, lindo, está prontinho para chutar para o gol. O que eu te aconselho a fazer antes de passar essa ligação ou antes de agendar? Cara, deixa eu só confirmar alguns pontos. Você precisa ter os seus critérios de qualificação, que é quais são as características que o seu ICP, que você definiu lá no início, possui, que toda vez que você encontra essas características, você tem uma chance muito grande de fazer uma venda. Perfeito, você conseguiu vender o sonho. Agora é só colocar a bola na frente do teu atacante. Você fez o meio de campo, cruza, e torcer agora para o teu atacante fazer o gol. Fez sentido para você esse conteúdo? Te ajudou? Cara, deixa a sua curtida. Ficou com alguma dúvida, algum ponto que eu falei rápido? Comenta aqui. Tem um amigo seu precisando melhorar o processo de qualificação e essa passagem de bastão para o time de vendas? Marca ele nessa publicação. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil para você. Quer acompanhar todos os vídeos dessa série? Eu fiz, eu produzi um e-mail onde eu vou mandar uma vez, dia sim, dia não, para você, cada um desses vídeos te ensinando do início ao fim como construir um processo de prospecção matador para fazer a tua empresa explodir de geralismo. Eu vou deixar o link aqui no comentário desse vídeo para você acompanhar os demais e ser notificado toda vez que eu tiver um vídeo novo. Beleza? Vem comigo! E aí E aí E aí Tchau, tchau.